Oradores de navegantes sofrem mais uma vez com um problema antigo, a falta de água em mais uma temporada de verão. A nossa equipe conversou com moradores que enfrentam essa situação e com o prefeito para saber o que pode ser feito para tentar solucionar ou então agora durante a temporada de verão amenizar o problema. Imagine atividades diárias como lavar louça, tomar banho, lavar roupas. São tarefas simples, do dia a dia, que todo mundo pode fazer com um recurso que é direito de toda a população, a água. Mas não é bem isso que está acontecendo nos bairros Gravatá e Meia Praia em navegantes. Os moradores estão sofrendo com a falta de água desde metade de dezembro. Há mais de 15 dias, Jéssica, moradora do bairro Gravatá, sofre com a falta de água. Uma situação que acontece desde que ela se mudou para cá. Há 11 anos. Desde o dia 21 de dezembro começou a faltar água. No início subia a água para a caixa, quando tinha força de madrugada. Mas desde o dia 24, 23, 24, parou totalmente de vir água até de madrugada. A gente está sem água na torneira desde então. A gente se sente impotente, né? E com nem um pingo de respeito da prefeitura de dar uma satisfação para a população, né? E quando tem algum resquício de água, ela acaba chegando suja na torneira. Nem para fazer comida, não está servindo. Mas para tentar amenizar de alguma forma este problema, a prefeitura da cidade realiza o abastecimento das residências com auxílio de caminhões pipa. E também na colocação de caixas d'água. Uma delas foi implantada na escola professora Regina Marlida Costa, no bairro Gravatá, para a população consumir. Dona Maria mora há cinco anos no bairro. E todo ano é a mesma coisa. Com problemas nas costas, fica difícil de ir buscar água com balde. Ah, é triste, né? Eu deixei o meu município de Penha para vir para cá. E vai fazer cinco anos que eu estou aqui. E todo ano é essa falta d'água, final do ano. Eu que tenho problema de fibromialgia, tenho problema de bocite. Chega a noite, eu me sinto com o corpo todo dolorido. E o meu marido de trabalho, chega meia-noite e meia e ainda vem pegar água para o banho. A prefeitura mapeou os bairros e as ruas mais afetadas. Para resolver o problema, está sendo feita uma estação de tratamento de água e um reservatório com capacidade para 3 milhões de litros, o dobro da capacidade atual. Todos os esforços são para minimizar este problema crônico há mais de 35 anos. Nós temos historicamente uma grande demanda de visitantes na nossa cidade. Nesse período do ano, nós preparamos uma nova estação de tratamento de água aqui para a cidade de Navegantes. Desde o ano passado, já em tratativas, em planejamento, para que ela pudesse entrar em ação agora, no final do ano. Mas nos últimos dias, as chuvas atrapalharam a construção dessa ETA. Ela começou a operar de modo ainda precário, porque nós não estamos ainda definitivamente com ela, está em teste. Por isso que nós não conseguimos fazer o abastecimento de água na cidade de Navegantes. Estamos especificamente no bairro Gravatá e no bairro Meia Praia. Além disso, a contratação de um novo reservatório, que vai estar no bairro Gravatá para atender Meia Praia e o bairro Gravatá. Com este reservatório, que tem o dobro da capacidade do reservatório já existente, nós entendemos, junto com o anel de pressão que está sendo feito dentro da distribuição de água, nós iremos solucionar o problema de falta de água. Não só agora, nessa temporada, mas também para os próximos anos, com a demanda que está crescendo na cidade de Navegantes. Além disso, outras ações são realizadas, como a revisão dos motores e bombas, aumento da capacidade de produção e as operações de macro-distribuição. As obras da estação de tratamento já começaram e as obras do reservatório estão previstas para iniciar ainda este mês, com prazo de conclusão de quatro meses. Enquanto a obra não fica pronta, Jéssica vai precisar adiar um pouco mais as visitas dos familiares. Agora, período de férias, a gente não conseguiu receber visita, a gente não pode ir na praia, porque se vem para tomar banho é complicado, o banheiro fica com areia, não dá para lavar. Bem complicado, bem complicado. Há 11 anos que eu moro aqui, há 11 anos é a mesma situação. É isso aí, há um fator limitante nas ações, por parte do cidadão, fica inviável para lavar a louça, tomar um banho. Há 13 anos, Elias Gotás, que diz, trabalha aqui e já vivencia a mesma situação. Mas há uma boa vontade por parte do poder público em tentar resolver, sanar esse problema aí. Durante essa semana, hoje de manhã eu conversei com o prefeito Liba, antes de ontem também conversei sobre o mesmo assunto, estão viabilizando. E acredita-se que já na próxima temporada de verão não teremos esses registros, esses problemas. E assim nós esperamos. É isso, responsabilidade, doneidade, aplicabilidade dos recursos do cidadão para que ele tenha qualidade de vida. O cidadão reclama, nós vamos ouvir, é nossa responsabilidade de mostrar que é o problema e também como ele poderá ser resolvido, amenizado, pelo menos por enquanto. É hora de participações. Quem está chegando.